Vem, vem, mas isso é roda cultural, batalha do trânsito, o que vocês querem ver? SANTE! Mas isso é roda cultural, porra, batalha do trânsito, o que vocês querem ver? SANTE! Esse é o Johnny, feio demais, meu aliado, cê nem é feio, só nasceu no planeta errado Já começando assim, essa é a diferença, tranquilo, eu te mato, independente da crença Tá entendendo a maneira rima e só sagaz, independente de crença, cê acredita no satanás Afinal, cê se inspira na feiura dele, por isso é feio assim mesmo, meu mano, não se ajoelha Aí, cê tá ligado, eu sigo assim, nessa levada eu vou seguindo, meu mano, que diferir Porque a rima é box, eu sei que vai ser feio demais, meu mano, você nunca pega mega um ponto Assiste até um filme lá na foto, só agora é pra dentro, te dando uma panelada de nox Foi isso que aconteceu, meu nasceu, aí, meu mano, rematindo, se fudeu, é feio demais A rima com esperança, quando nasceu em Cubador, era esse filme, pra não assustar as outras crianças Ai, 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 esse Cubador é esse filme, essa rima é normal, você amagrela, o quanto nasceu, te penduraram no varal Que era pra poder ser cada placenta, só que também falaram, caralho, ô demônio, ei, mandaram buscar três potes de água denta Aí, você perguntou se acreditam no capeta, cê tá de sacanagem, ó a pergunta, essa porra vai dar treta Porra, mano, porra, você é meu irmão, como é que eu não acredito no capeta, cê já conheceu o seu time há tempão Porra, não conhece o seu time, acredito no capeta, tu falou que eu sou feio, valeu Esse é o mague, parece a amuleta, cê não parece a amuleta, tampilote, na moral, irmão, seu nariz parece até aquele bagulinho que tem na panela de pressão Tio, ficou pronto, tá ligado, mano, no freestyle exagerado, já tô pronto pra te bater, tô prontinho pra te matar, tô prontinho pra batalhar contigo Mas fica de frente, porra, tem que te enxergar, fui de lado só, não invite, porra Mais 45 segundos aí, muito grande, um segundo aí, porra Pode, porra Que tu, que tu, que tu, que tu, que tu Foi andar de violatrão pensando que era o melhor, deu o triplo de voando três, ficou com uma rodinha só Botou na orelha, se pega, mano, não se ajoelha Aê, você tá lá, já tô pensando que é sagaz, é pra mim olhar aqui na frente e só ver quem tava atrás Bagulho, manda até um aliado, você é uma greva com um lavador, eu tô vendo do outro lado Mas tá tranquilo nessa parada, tu tá meio esquidinho, vasco usado, luz amarrotada, amarrotada na sua cara, eu não erro Tô amarrotada assim, porra, eu não erro Ó o tamanho da amarela dessa criança, sofreu muito na infância Aê, Neu, agora é a multidão, tô respirando, não abre o celular dos outros É final um, final um, final um, final um, final um, final um Mano, mas na parada, olha só Quero ganhar agora com outra GTA Eu te sou o bagulho, você tá bom, cada um de pôr Mas na delegacia é mais fácil, vai ser coisa rara Faz um beulho, mano, que acha que alguém roubou a metade da sua cara Então, faz um beulho, olha só Ele, 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 ele sabia de mim Esse bagulho Mas você nasceu, sua mãe falou, pensa Pra quem é amamentar esse demônio, jogou fora, amamentou pra Senta Ficou melhor Ela criou assim E eu vou chegando agora, meu mano, aqui, de filme, pra o hotel de verão, você quer ir pro sol, minha merda, porque meu mano sabe que você já vai de queda. É o Johnny, mano, ele quer me desmerecer, mas eu vou me dar o tempo de vir do Pereira e criar mais dança que você. Tá entendendo? Tipo a música do que luxo, sua rima é merda e sinceramente não vai lhe dispe. Aí, tá entendendo? Você é feio de mano pra ser desse, é tão feio que no carnaval o capeta sai de você. Johnny, Doug, Doug, Johnny, só pode haver mais um finalista. Olha quem gostou daí, manda o MC Johnny! O MC Doug!